Leandro e Renata, fiquem aqui que eu vou trazer só uma informação de bastidor para a gente seguir nessa análise e terminar o 360 com aquela força total. Em meio a toda essa movimentação para aprovação de reforma tributária, nós estamos esperando para as próximas horas, talvez ainda hoje, a nomeação do deputado Celso Sabino, do União Brasil, no Ministério do Turismo, me dizem fontes no Palácio do Planalto e no partido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ontem à noite da reunião do Mercosul e a transmissão do cargo pode ocorrer em breve. A expectativa era que o mar nascimento do líder do União Brasil e o presidente Luciano Bivar fossem chamados ao Palácio do Planalto para falar com Lula. Ontem, o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, marido da atual ministra Daniela Carneiro, esteve no Planalto. A apuração que eu tive é que a conversa ali não foi tão amigável. A nomeação de Sabino é também uma forma de garantir mais votos do União Brasil.